Não foi minha, foi dos amigos de mar O que me levaram Agora você tem que me perdoar A moeda pinga Na séria Cachaça aí pra ela é pouco A briga de conversões O meu chãozinho no YouTube Chama aí, bora Olha aí As enfermeiras Vá, Brasil Vá, meu filho Vá, meu filho Vá, meu filho Vá, meu filho Adogluia seguindo Sai da banda, miséria Vá, Brasil Já sabia divulgações O gostoso do YouTube Vá, Brasil Vá, Brasil Vá, Brasil Vá, Brasil Obrigado.